Olá, meus queridos, Anderson Pavão com um tema encantador para todos nós, economia doméstica. Exatamente, meu querido, esse vídeo foi desenvolvido especialmente para vocês. Como de fato aprendermos economia doméstica? Exatamente, meu querido, você esposo, você esposa, meu parceiro, minha parceira, vocês sabem economia doméstica de fato? Comente aqui embaixo, vocês sabem economia doméstica de fato? Como fazer economia doméstica? Tenho certeza que vocês já assistiram vários vídeos na internet, mas vocês de fato conseguem aplicar essas dicas? Conseguem aplicar esses conselhos? Se vocês conseguissem, vocês não estariam aqui. Por isso que esse vídeo está aqui, por isso que eu estou aqui e por isso que o canal está aqui. Justamente para ensinar de forma prática e objetiva como economizar, como enxergar a economia doméstica como uma empresa. Como que você consegue enxergar a economia doméstica de forma prática e objetiva? Exatamente, economia doméstica nada mais é de forma prática e objetiva, números. É economia. Então o que você tem que enxergar de fato, meu querido? Meu parceiro, o que você tem que enxergar na economia doméstica? Quais são os seus reais números? Exatamente, meu querido, minha querida. Aí você vai virar para você e diz, ah, Anderson, eu não gosto de falar de número. Ah, eu não gosto de fazer conta. Então, meu querido, você tem que repensar a sua maneira de encarar as suas finanças no seu lar. Por quê? Através de, conforme você encara as finanças no seu lar, na sua residência, é que você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, vai conseguir gerar riqueza. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que enxergar o básico da economia doméstica. Exatamente, é o básico. Como assim, Anderson? Você tem que enxergar os números. Exatamente quanto que você recebe, quanto que você gasta, para onde está indo o seu dinheiro, para onde você achava que estava indo o seu dinheiro, mas não estava. Se você fizer um exercício pessoal e se perguntar aonde eu mais gasto, aonde você mais gasta? Coloca aqui embaixo, aonde você mais gasta? Aí você vai pegar no papel e anotar todos os seus gastos. Aí depois, você vai anotar, depois de uma semana, e voltar e ver esse comentário. É diferente, porque a nossa percepção de finanças, de gastos, às vezes não condiz com os números, exatamente. Por que não condiz com os números? A resposta é clara e objetiva. Nós somos treinados. Prestem muito bem atenção, vou falar para vocês. Nós, eu, você, nós somos treinados a observar os gastos fixos. Prestação da casa, aluguel, pensão, para quem tem que pagar pensão igual a mim, água, luz, telefone, internet, gastos fixos. Mas os gastos variáveis, que às vezes a gente nem percebe para onde está indo. Esses gastos variáveis, meu querido, é que está afundando a sua embarcação financeira. Como assim, Anderson? Vamos comparar com uma caixa d'água? Não adianta você aumentar a entrada de água nessa caixa. Não adianta você aumentar a quantidade de renda se os buracos que saem aumentam na mesma proporção. Na verdade, você só está empatando, você não está crescendo, você está patinando. Então, como é que você faz para gerar riqueza? Para você gerar riqueza, você tem que saber para onde está indo os seus números. Para onde está indo o seu dinheiro. Aqueles gastos variáveis que às vezes você nem se dá conta. Se você perguntar para qualquer pessoa da sua família, aonde é o maior gasto dela, ela vai te dar uma resposta que ela acha que é ali. Ela tem até convicção que é ali. Mas se você observar, o maior gasto dela não é aonde ela acha. Porque ela não está treinada, economicamente falando, economia financeira. Ela não tem educação financeira para enxergar aonde está indo o dinheiro. Por isso que esse canal está aqui, para mostrar para você aonde o seu dinheiro está indo. Você tem que ter noção clara de aonde o seu dinheiro está indo. Mas se estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de capital. Se estamos falando de capital, automaticamente estamos falando de números. Então, você tem que parar com aquela mentalidade. Ah, Anderson, sabe aquela síndrome de Hart? Ah, self, ah, vida, eu não gosto de falar de dinheiro, não gosto de falar de finanças. Meu querido, então trate de mudar a sua mentalidade. Trate de mudar a maneira como você encara o dinheiro. Comece a anotar os seus gastos variáveis. Fie, aumente os seus gastos variáveis. Vou colocar um card aqui de como eu anoto os meus gastos. Eu e minha família, você começa a seguir isso aí, que você vai ver que vai ser perfeito para você. Siga esse card que vai estar aqui em cima. Por que, Anderson, eu tenho que anotar os meus gastos? Quando você anota os seus gastos, não é só por anotar. Você tem que ter aquela visão assim, eu estou anotando meus gastos para ver aonde eu estou gastando, para ver aonde tem que ser corrigido. Exatamente. Nós aprendemos a lidar com o dinheiro quando a gente corrige o erro, onde a gente sana aquela vazão, onde a gente estanca aquela vazão, para que naquele local não vaze mais. Às vezes você vai ter uma grande surpresa na hora que você anotar os seus gastos, você vai falar assim, Pô, Anderson, você tinha razão, cara. Falei lá para você, cara. Como fui idiota, como fui trouxa. Eu gastava dinheiro que nem enxergava. É aí que eu quero. Eu quero que você enxergue aonde você está gastando dinheiro. Segunda coisa muito importante. Presta atenção, meu querido. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é a cereja do bolo familiar. De casal. Você e sua esposa tem que ter um grupo dentro do WhatsApp, dentro do Telegram, enfim. Seus, de casal. E compartilhar não é cobrança. Pelo amor de Deus, vamos enxergar as coisas. Vamos ser maduro. Vamos ser maduro. A gente está para ser maduro. A gente está aqui para enriquecer. A gente está aqui para ter qualidade de vida. E a gente só consegue ser maduro, sendo franco e verdadeiro. Vamos ser maduro. Nosso casal. Nosso esposo. Nosso esposo. Ter um grupo do WhatsApp do meu casal. Não importa quem criou. Ali, para cada um compartilhar seus gastos. Para que o outro lado enxergue para onde está o dinheiro. Porque, às vezes, o outro lado enxerga melhor. Consegue te dar um auxílio. Você não tem que ter qualidade de vida com a sua família. Então, aonde você vai conseguir falar, se apoiar? É no seu cônjuge. Comece a enxergar isso. Comece a ter um grupo de casal. Vocês pais. Olha que maravilha que vocês têm. Filhos. É dádiva de Deus. É presente de Deus. Vocês têm uma grande missão maravilhosa. De ensinar economia para os seus filhos. Economia doméstica. Não tem nada de errado nisso. Aliás, além de não ter nada de errado. É sublime. É maravilhoso vocês ensinarem para os seus filhos. Economia doméstica. Mas, aprenda algo com Jesus Cristo. Há mais felicidade em dar do que em receber. Para vocês darem educação financeira para os seus filhos. Economia doméstica. Vocês têm que ter. Vocês têm que aprender para vocês. Vocês têm que saber para depois ensinar para os seus filhos. Conseguem entender? Vocês têm que saber como casal. Por isso que eu falei do grupo do WhatsApp. Do casal. Para vocês enxergar de fato. Onde está tendo aquele vazamento. E aquele vazamento de água está afundando. Quando vocês aprenderem para vocês. Olha que interessante. Ensine para os seus filhos. Tenho certeza que eles vão amar esse momento com vocês. Chama na mesa. Faça um bolinho. Faça um suquinho de laranja. Um bolinho de cenoura. E eu manda ver. Explique de forma clara e objetiva. Para os filhos de vocês. O porquê. Não só o como. Mas o porquê. E o para que. Principalmente. Da economia doméstica. Mostre para eles. A real necessidade de economizar. Vocês vão ver. O quanto eles vão gostar. E o quanto que futuramente. Nas próximas gerações. Eles vão agradecer vocês. Vou chegar a dar um abraço. Um beijão a vocês. Obrigado pai. Obrigado mãe. Existe presente melhor do que esse? Quarta coisa. Olha meu Deus do céu. Quando eu escutava isso do meu pai. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Quando o meu pai. Meu velho. O senhor Daniel. Falava assim. Filho. Falava desse jeito para mim. Olha meu Deus do céu. Eu era mais novo. Não vou mentir para os senhores. Eu queria a morte. Quando o meu pai falasse para mim. Quando eu saia da quarta. Ou da sala. Seja de onde for. Do banheiro. Da cozinha. Anderson. O filho. Você tem rabo? Por que? Eu deixava a luz acesa. A rádio ligada. A televisão ligada. Não sei nem para quem. Que aquilo estava ligado. E isso também é economia doméstica. Economia de celular. Se você está economizando água. Luz. Ferro. Se o seu aparelho de televisor está desligado. Ele está economizando tubo. Ele vai dar menos prejuízo. Menos gastos de manutenção. Então você consegue enxergar que é tudo um conjunto. Quando se fala de economia. Não é só. Um micro. Nós estamos falando de um conjunto. De um emaranhado. De situações que estão interligadas umas a outras. Se vocês colocarem isso em prática. Enxergar os números. Para que servem os números. Ter maturidade. Como casal. Conversar sobre finanças com o casal. Para depois ensinar seus nossos filhos. E realmente enxergar o seu lar. Como uma empresa. Que aquilo é um passivo. Que você tem que cuidar de forma bem prática. Objetiva. Realmente vocês vão estar no caminho. De enxergar a construção de riqueza. Construção de qualidade de vida. O objetivo do vídeo é esse. Que vocês tenham qualidade de vida. O vídeo vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.